Pra você eu digo sim, título em inglês e faz fé, de João Lennon Paul McCartney, versão de Rita Linn. Sim, estou só desdentado, se eu me entregar, total, meu medo é você pensar, que eu sou superstícia. Se eu não quiser amor, assim se mais se procede, tá? E fui, correndo atrás de alguém, posso suportar a dor. E vim, por perdi mais uma vez, que o amor, assim eu senti. Que nós estamos juntos, longe ou sós. Vindo e além, pode crer que tudo bem. Se você quiser ser minha namorada. Pra você eu digo sim, pra você eu digo sim. Amém. 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 Amém.